Amores, vocês estão procurando blusinhas para revenda com o melhor preço do Brás? Aqui vocês vão encontrar na Anitta Modas, precinhos a partir de R$ 25,00. Já curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos conferir todas as novidades da Anitta Modas. E aqui é Shop Valtier Premium, segundo andar. Já mostrando o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo do vídeo. Anitta Modas, loja 2138, do Shop Valtier Premium, segundo andar. E vamos ir pra cá conferir as novidades da loja. Olha só, essa blusinha aqui está show, eu já amei. Tem esse detalhe aqui, olha, bordado, tem esse botãozinho aqui, está linda. Ela montou aqui com a calça pantalona, que também está show, com bolso. Já já eu vou passar pra vocês tamanhos e valores. Olha só, macaquinho também, maravilhoso, em tecido duna. Tem a faixinha pra fazer o ajuste, lindo, lindo. E aqui, olha, a blusinha com a calça empaitê, com bolso, que está divina. R$ 70,00 no atacado, a calça empaitê, que está maravilhosa. Aqui, olha, vamos ter um vestido com aquele diferenciado do tecido. Vou mostrar mais de pertinho, só pra vocês verem, olha, o detalhe do tecido. Está show. E aquele vestido bem comportadinho aí, pra vocês que revendem uma moda comportada, uma moda diferenciada. Essa arara aqui, olha, estou louca pra mostrar os valores dessas peças, gente. Vamos ter peças aqui a partir de R$ 25,00. Essa loja é show. É pra você não ficar de fora mesmo e correr pra fazer seus pedidos. Já peguei umas peças aqui pra estar mostrando pra vocês. O que é legal, gente. Pra comprar aqui na loja, o atacadinho a partir de três peças. Você já leva no valor de atacado. E faz envio por onde discussões e também correios. A partir de dez a quinze peças, já envio aí pra vocês. E essa peça aqui que está maravilhosa, com os botõezinhos. Olha só, gente. Aqui é a frente dessa blusinha, tá? Olha. Com todo diferenciado, bordado. Eu amei. Com esse precinho maravilhoso de R$ 25,00. Vamos ter várias cores. Olha esse outro modelo aqui, que está show. Também com botãozinho. Aqui, olha, tem detalhe aqui, olha, de renda gripe. Com pérola, que são aquelas blusinhas românticas aí pra vocês, gente. Aquela moda comportada, diferenciada. É aqui na Anitta Moda. Gente, olha. Shopping Voltea Premium, segundo andar. É facinho de vocês encontrarem a loja. Temos mais opções aqui. Olha essa aqui, com babadinho, que está show. Tem o detalhe aqui, olha, em cima pra fazer amarração. Tá linda, linda. Essa aqui já está no valor de R$ 30,00. Ah, está bacana os preços, hein, gente. Olha só, mais opções aqui. Eu tenho uma blusinha dessa. Gente, eu tenho uma blusinha dessa. É show. Eu amei o modelinho. Linda, linda. Eu já peguei a amarelinha aqui pra mostrar pra vocês. Está linda, linda. Eu vou virar atrás aqui, olha só pra vocês verem. E olha, essa opção aqui, que está show também. Com esses botõezinhos. Linda. E o precinho de R$ 30,00. Vamos ter peças de R$ 25,00, de R$ 30,00. E vamos ter os tamanhos do M ao GG. E alguns modelos vamos ter até o G2. Gente, é bacana demais. Olha quantas peças bacanas. Essa aqui é um viscolinho pipoca. Que está show. Mostrando atrás a qualidade. Só pra vocês verem. Aquela peça com a qualidade maravilhosa. Com o precinho de R$ 35,00. Por exemplo, essa daqui, olha. É uma G1. Está bacana. Essa rosa que está show. Linda, linda. Com todo esse detalhe aqui, olha. Aqui por dentro. Ela tem renda, olha. Mas ela é forradinha aqui por dentro. Tem essa manguinha que está muito fofa. E com esse precinho maravilhoso de R$ 25,00. E olha essa outra opção também. Vamos ter cores aí. Bacana aí pra vocês. Estão lindas demais as peças. Olha essa aqui, gente. Que maravilhosa essa. Com detalhe na manguinha. Aqui na frente. Ela tem todas essas pedrinhas. Que está show. Olha essas pedrinhas. Maravilhosa. E é seda, tá amor? Tecido em seda. Então são peças de qualidade. E com esse precinho bacana. Que eu estou mostrando pra vocês. E vocês viram que a loja tem uma variedade incrível. Blusinhas, calças, vestidos. Então chame a loja no WhatsApp. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo do vídeo. Pra vocês entrarem direto. E já falar com a loja. E olha só. Já chamando a atenção de vocês. Pra essa daqui que está linda. Com todo esse detalhe aqui. Olha, de renda gripi. A manguinha, ela tem esse detalhe também de renda. Que está show. E com um precinho de R$28. Tem essa faixinha aqui, olha. Pra fazer amarração. Tá linda, linda. Olha só esse outro modelo aqui também. Cada modelo mais lindo do que o outro, né? Olha isso aqui, gente. Maravilhosa essa blusinha. A manguinha está show. E o acabamento perfeito. Olha só. Vou pôr minha mão aqui por dentro. Só pra vocês verem, olha. Acabamento perfeito aí da peça. Maravilhosa. R$25. E essa daqui por R$28. Olha só os modelos das blusas aqui na Anitta Moda, gente. Peças maravilhosas. Peças chiques aí pra vocês. Que revendem uma moda bem comportadinha. Peças de qualidade. Já peguei umas peças aqui que estão show. Olha essa daqui, gente. Que maravilhosa essa. Com esse precinho de R$40. Ela tem esse detalhe aqui, olha. Pra fazer amarração. Talizinho aqui. É uma manga longa que dá pra você usar aí em qualquer ocasião. Está show. Temos várias opções de modelos. Olha essa poazinho. Com esse detalhe aqui, olha. De babadinho. Linda, linda. Aquele modelo mais compridinho. Que dá pra você usar até com a pantalona. Dá pra usar em várias ocasiões aí. O jeito mais despojadinho. Ela tem detalhe aqui, olha. Na manguinha. Linda demais. Precinho aí de R$35. Está bacana, hein, gente. Está bacana demais. Vamos ter várias opções de cores e tamanhos bacanas aí pra vocês. Por exemplo, essa daqui é uma GG. Com esse precinho de R$35. Tem esse detalhe aqui. Pra fazer amarração. Manga longa com punho. Está show. Tecido de seda. Aquela seda bem encorpada, bem lisinha. Bem confortável de se pegar. Estão simplesmente lindas demais. Os modelos das blusas aqui. Mas temos muitas peças bacanas. Vamos ter aqui, olha. Opções de vestidos. Por apenas R$65. Xadrezinho, olha. Vamos ter também manga longa. Aqui em cima vamos ter mais opções de blusinhas. De vestidos. Aqui, olha. Vários modelos aqui expostos nas manequins. Saias longas. Temos uma variedade bacana. Uma arara que está completa aqui. De promoções. Mas só até durar o estoque. E mais opções aqui, olha. De blusinha aqui montada aqui no manequim. Que ela montou com essa calça. Em paite. Que está show demais. Olha. Peças bacanas aí pra vocês. Amores. Está bacana demais a loja. Shop Valtier Premium. Segundo andar. Chame a loja no WhatsApp. Já comece a seguir a loja. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo do vídeo. E também o link do Instagram. Pra vocês já entrarem. Já começar a seguir a loja. Tá? E ela manda catálogo pra vocês. E faz envio acima de 10 a 15 peças. Já envia aí pra vocês pra todo o Brasil. Não. Você não pode ficar de fora. Olha o vestido poate. Está maravilhoso. Lindo, lindo. Com essa manguinha aqui. Olha. Um babadinho na manguinha. E com um preço bacana de mais de 60 reais. Olha. Esse daqui é um tamanho G. Tamanho bacana. Tem elástico aqui. Olha. Na cintura. E temos vários modelos lindos aqui pra vocês. Olha esse xadrezinho que está show. Um manga longa que está divino. Tem um detalhe também de faixinha pra fazer o ajuste. Um longo. E é uma manga longa aí. Olha. Por apenas 65 reais. Esse modelo aqui. E um verde bandeira que está show. Que eu já me apaixonei. Já peguei aqui pra mostrar pra vocês. Lindo demais. Na manga longa. Aquele tecido duna pipoca. Bem trabalhadinho. Olha que show, gente. Lindo, lindo. Aqui ele tem a faixinha pra fazer o ajuste na cintura. Também tem o elástico aqui. Olha. A sainha com babado. Tá show. E o preço que está bacana também. De 60 reais. Amores. Vamos ter tamanhos. Então peça seu catálogo. Tá? A loja manda catálogo pra vocês. Pra ficar por dentro de tudo. E faça seus pedidos via WhatsApp. Vindo a loja. Fale do canal pra estar ajudando o meu trabalho. É isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. De tudo que foi mostrado aqui na loja Anitta Mora. Deixando aí o curtir. Se inscrever no canal. Beijo, beijo.